no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando-se a presença computada. Faz o meu aqui, só registrar aqui. A presidência, nos teus do pará primeiro do artigo 122 do regentimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos da comissão de número 1399-2023, no dia 13 de 6 de 2023. E-mail da senhora Juliana Precisa de Martins, recebido via fale com a nossa comissão SIG 1043-31, sobre as condições contratuais para aquisição de veículo SIG 1043-399, sobre o fechamento da clínica Arcata, em Belo Horizonte. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação das proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de número 3195-2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão da defesa do contribuidor e do contribuinte, a deputada que subscreve requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 100 do quinto regimento interno, seja realizada audiência de convocados para debater, junto ao presidente da SEMIG, esclarecimento sobre o pedido de aumento de carga elétrica no interior do Estado de Minas Gerais, ainda não atendidos, impedindo instalações de empreendimento que existe maior capacidade elétrica, prejudicando o desenvolvimento regional. Se realizaram a audiência de convidados. Deputada estadual, Maria Clara Marra. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 3.253-2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão da defesa do consumidor e do contribuinte, o deputado que subscreve requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 100 do quinto regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a prática da celebração de empréstimo obtido mediante fraude ou abuso de vulnerabilidade do consumidor titular de benefícios previdenciários, especialmente perpetrados contra idosos. Deputado estadual, Eduardo Azevedo. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da comissão da defesa do consumidor e do contribuinte. O deputado que subscreve requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 100 do 4º, com o artigo 233 do 7º do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, a Copa Nor, pedido de informações sobre supostas ausências de prestação regular de serviço de tratamento de esgoto no Distrito de Engenheiro do Município de Araçuaí, com impacto na comunidade de Alfredo Graças. Deputado estadual, Eduardo Azevedo. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa agora a presidência para o nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo. Assuma a presidência e devolvo a palavra ao deputado Adriano Varenca. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Indebo Índio, o deputado que subscreve, em vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Departamento de Transo do Estado de Minas Gerais de Etran, em Belo Horizonte, pedido de providências para que ocorra uma fiscalização mais rígida deste órgão para apurar se as empresas credenciadas a realizarem vistoria de veículos automotores estão cumprindo com os procedimentos exigidos pela Resolução CONTRAN-941-2022, que estabelece critérios para o exercício da atividade no Estado de Minas Gerais e se os preços praticados por ela são abusivos ao consumidor no momento da vistoria de identificação veicular. Requerimento número 2.804-2023. O deputado que subscreve requer que vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja realizada à audiência pública para debater a abusividade dos preços cobrados pelas estampadoras de placas de identificação de veículos no âmbito da circuncisão da região de trânsito Siretrans de Viçosa e de toda Minas Gerais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao deputado Adriano Varenga. Com a palavra o deputado estadual Eduardo Azevedo. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu quero agradecer pela oportunidade que aqui nos foi concedida. Essa semana nós estivemos presencialmente lá em Divinópolis, visitando o PROCON da cidade, na qual fui a convite do advogado, doutor Eduardo Augusto, e aí eu pude constatar um índice muito alto de reclamações referentes a possíveis fraudes que estão sendo cometidas com idosos nos bancos da cidade. Até agora há pouco, antes de vir para a comissão, coincidentemente, eu recebi o telefonema da advogada doutora Adriana, que é uma advogada de muito renome na cidade, que ela já está com vários processos contra alguns bancos da cidade, e no qual eu posso mencionar aqui um banco, que é o Banco Mercantil do Brasil, que tem um convênio com o município para que os aposentados que vão receber a sua primeira pensão possam receber o seu benefício por esse banco. E o que foi nos relatado no PROCON é assim, é de assustar, onde nós vemos ali um abuso da vulnerabilidade do idoso, eles aproveitam que são pessoas mais simples, que não têm conhecimento nenhum, e estão contratando empréstimos sem que o idoso esteja ciente. E ali naquele momento que foi relatado pelo PROCON e também pela advogada, é que eles colocam ali e dizem para o idoso o seguinte, olha, tem um dinheiro disponível aqui para o senhor, o senhor quer levar? E às vezes o idoso ali naquela inocência, ele acaba contratando o dinheiro, mas não explica para ele aí que vai ser um empréstimo. E aí, com um salário apenas de R$ 1.320,00, que é um salário muito baixo dos nossos aposentados, que é uma triste realidade do Brasil, chega no mês seguinte, desculpa, aí o salário cai para R$ 800,00, vai chegando no outro mês, eles vão contratando empréstimos. Eu tive uma denúncia que só essa semana o mesmo idoso caiu no golpe, onde ele teve um empréstimo contratado no dia 4 e depois no dia 5, em menos de 24 horas fizeram dois empréstimos. Então, se realmente existem essas possíveis fraudes lá dentro do Banco Mercantil em Divinópolis, nós precisamos apurar, porque eles não podem abusar da vulnerabilidade dos idosos. É uma reclamação que veio do PROCON de Divinópolis para nós, e nós estamos aqui hoje, mediante esse requerimento, solicitando essa audiência pública, porque além do judiciário, que é advogado já está judicializando contra o banco, nós também, como Comissão de Defesa do Consumidor, precisamos fiscalizar essa prática abusiva do Banco Mercantil do Brasil e outros bancos também dentro do município de Divinópolis. Então, eu te agradeço, presidente, por ter aprovado esse requerimento, e vamos continuar aí defendendo todo o contribuinte, todo o consumidor de Minas Gerais. Parabéns, deputado. Antes de serrar, quero cumprimentar o nosso vereador Léo Pereira, um grande parceiro, um grande amigo de Rolso Soares, que faz um excelente trabalho no parlamento do nosso município. Isso aí, Léo, estamos juntos aí, meu irmão. João, muito obrigado. E agradecer também ao nosso deputado estadual, João Magalhães, por ter vindo aí da condição da abertura dos trabalhos. João, que é uma pessoa que sempre solista, uma pessoa maravilhosa que nós temos aqui nessa embeleza ativa. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada na abertura da ata e encerramento do trabalho. Deus seja louvado, agradecer. Pessoal, nós encerramos.